Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar uma carta que um amigo me enviou. Este amigo pediu-me se eu lhe arranjava semente de batata e então eu fiz-lhe questão de enviar um quilo de semente e uma forma de ele me agradecer foi enviar-me uma carta que eu vou vos mostrar já de seguida. E a carta é esta. Este amigo pediu-me para não falar na identidade dele, portanto eu vou respeitar e vou aqui abrir para vos mostrar o que vem cá dentro. E a carta é a carta. E aqui dentro da carta vem aqui semente de espelta 2021, grão de bico, feijão frade e aqui duas amostras de feijão, duas variedades de feijão que acho engraçado que é daquela qualidade que eu tenho aqui, o feijão riscado porque o feijão riscado aparece de várias cores, mas a espécie é idêntica, é feijão de trepar. Aqui tem o feijão branco. Uma forma de vocês verem se o feijão é de trepar ou é rasteiro é pelo tamanho aqui do olho, do embrião. Se tiver aqui o olho mais grosso é um feijão que trepa na vara. Se tiver um olho mais pequenino é um feijão rasteiro que cresce somente a palma e meio, dois palmos no máximo do chão. Fica aqui essa dica e então eu agora vou verificar, eu conheço este aqui é o feijão mais miúdo, grão de bico e espelta, este aqui é novidade para mim. Portanto, já vou ter aqui mais estas opções para cultivar aqui na fazenda. Bonito! Fijão frado Fijão frado E estou curioso para ver como é a semente da espelta, que eu não conhecia. É uma espécie de trigo, parece-me uma espécie de trigo, é um cereal, que engraçado. Vou pesquisar mais sobre isto, por acaso não conhecia. Fico muito agradecido, aqui é este amigo. E o Youtube é isto, fiquei muito contente por ter recebido a carta deste amigo, é um inscrito do canal, portanto fico muito contente por esta oferta. E só tenho a agradecer a este amigo, ele com certeza que irá ver o vídeo, por isso deixo aqui um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!